E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, o velocímetro Neon Speed, o Speed Neon V1 Olha só que bacana esse velocímetro, muito bonito, ele marca a quilometragem e as milhas, aliás a quilometragem Ele varia as cores vermelho e branco, os números, muito legal Bem legal o velocímetro E uma outra coisa aqui também, é a mudança dele à noite Olha só, de noite ele ativa tipo as luzes, o neonzinho dele, fica bem mais aparente Muito legal fica também Olha só que bacana o velocímetro De dia de um jeito e a noite ele acende, vai ficar bem mais legal também E é isso aí galera, beleza? Quem quiser esse velocímetro aqui de Neon Pode estar baixando aí no blog E fica muito bacana Então, fui! Tchau, tchau!